Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Esse foi o resultado de hoje, 1268. Hoje de manhã eu operei em live, operei ao vivo. Foi bem legal, porque teve uma interação muito interessante com o pessoal que apareceu. Então, é uma prática que está sendo... Eu experimentei essa semana e está sendo bem legal. Está sendo uma troca bem boa. Claro que cada um com o seu operacional. Tem gente que está falando, marca isso, marca aquilo. Agora é venda, agora é compra. Cada um com o seu operacional, mas eu acho que dá um bom game ali, porque a gente consegue conversar legal. Então, eu vou mostrar aqui de novo as minhas operações, até porque eu terminei a live com uma operação aberta e não mostrei o que aconteceu. Eu vou mostrar agora. Se você é novo aqui no canal, eu sou aprendiz no day trade, mostro aqui todos os trades, erros e acertos em busca da consistência. Estou aqui, nesse período aí de treinamento, mostrando a realidade aqui desse processo de aprendizagem que é duro, duríssimo, mas que tenho fé que vai dar resultado. Olha só, hoje, então, antes mesmo de abrir o mercado, eu já fiz essa marcação aqui. Mas ontem, né, teve fã, que teve aí uma questão política toda, né, de notícias e tal, que influenciou bastante o mercado todo, né, de forma geral. Eu não sou experta aí em macroeconomia, estou acompanhando aí o Lucas, né, quem acompanha aí a 5P... Ixi, com a ordem da... Quem acompanha aí também o Instagram da 5P tem oportunidade aí de ter um conteúdo de altíssimo nível ali do Lucas Faria, né, que eu já trouxe ele aqui, inclusive, em live, mas de toda a equipe lá da 5P também. Hoje foi uma super aula também com o Vela, né, mas aqui é um canal fechado para o pessoal da 5P, e eu me sinto super privilegiada, né, de estar com acesso a essas informações que eu não tinha antes, né. Para mim, essa coisa da macroeconomia ainda é grego, né, então a briga que está tendo do FED, UBS, não sei o quê, crédito suíço e tal, eu quero é fazer o meu e sair, né, pessoal, mas é muito importante entender de tudo isso, né. Então, aqui, o que eu fiquei de olho, fiz essa marcação, né, e deixa eu até... Tem muita linha de estudo aqui hoje, né, e aí eu fiquei esperando, falei, bom, se romper para cima eu compro, se romper para baixo eu vendo, mas o Felipe já tinha dado, né, o Vela de manhã já tinha dado a letra lá no Morning Call da 5P, que estava muito, ó, o preço já estava muito no chão para vender de cara, sabe, ó. Estava muito no chão, mas aí o que ficou confuso hoje para mim também é que eu vi essa compra, né, quando veio esse candle 2 aqui, olha, que é um candle de força, que foi o candle de rompimento, que é meu motivo de entrada, me deu um pouco de receio porque o dólar estava disparando para cima também. Eu esperei um pouco, eu coloquei uma ordem num primeiro momento aqui, no, né, no rompimento dele, não pegou, acabou que pegou a minha ordem aqui, no 50%, né, no pullback, e foi bom porque esse aqui me deu um stop menor, né, então estava mais tranquila, e eu não adicionei aqui porque quando fez esse pullback e o dólar subindo, 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 eu falei, meu Deus, né, não estava conversando, né, então dei isso para cima, dólar subindo, então beleza, dólar de repente era o que estava no caminho certo e o que estava mentindo aqui, né, era o índice, era isso que eu estava interpretando, estava interpretando que iria subir pelo menos até a 200, para, né, a média móvel de 200, que foi o seguidor lá que pediu para eu colocar, e realmente estava batendo ali, como um alvo, né, porque estava muito, já estava, o preço estava muito lá embaixo, né, então antes dele descer, ele iria ficar um pouco mais caro, né, para depois, estava muito barato aqui para a venda. Então, eu segui o plano, tá, mesmo assim, pode estar caindo o mundo e fed e tal, e macroeconomia e tal, pode estar caindo o mundo, eu tenho que seguir o plano, né, como um robô, rompeu, entrei, foi isso que eu fiz, segui o plano, rompeu, entrei no pullback, né, e aí tracei alvos de fibo mais conservadores, não foi esse aqui, inclusive, tracei um outro alvo aqui, que eu fiz essas saídas parciais, não sei se foi, deixa eu ver, não lembro exatamente qual foi, se foi esse aqui, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, fiz uma saída aqui, e fiz outra saída aqui, aqui eu alfacei mesmo, até fiquei perguntando para o pessoal lá, eu faço ou não faço, eu faço ou não faço, aí teve gente que falou, segue o plano, teve gente que falou, não, já vai protegendo, e aí, o que aconteceu? Eu protegi aqui, pegou, aí eu protegi aqui, pegou também, acabei deixando o dinheiro na mesa, porque chegou a andar aqui, esses 200 pontos, quando voltou, estopou e foi. Tudo bem, faz parte, né, ainda assim, eu consegui fazer aqui uns quase 400 reais, 300 e pouco, quase 400 reais, e aí, fiquei de olho aqui nessa 200, né, ela convergia com alvos de FIBO, terceiro alvo de FIBO, tinha até o pessoal falando que tinha order block aqui, cheguei a marcar order block, e então era uma região realmente que estava se esperando essa venda, então eu posicionei a venda aqui, pegou, pus três contratos só, pegou, me estopou aqui, gente, me estopou aqui, olha isso, me estopou aqui, e pá, vai, sei lá agora quanto vai descer isso, olha isso, olha isso, daqui, ó, daqui que eu entrei, não sei nem, ó, andou tanto, olha isso, tá descendo mais, não, parou aqui, né, ó, marquei esse FIBO aqui, mas parou. Aí, o que acontece, né, esse horário aqui, eu já estava parando, encerrei a sala mesmo, deixei a ordem, fui ver o que dava, me estopou, tudo bem, quando eu vim aqui, abri o computador de novo, né, porque aqui resolvi coisas, tal, busca filho na escola e tal, quando eu abri o computador de novo, era aqui, olha, e aí não deu nem tempo de, é, pendurar a ordem direito, eu vendi aqui a mercado, porque tá aqui, né, a minha linhazinha preta, né, rompeu a linha preta, rompeu pra cima era a compra, rompeu pra baixar a venda, foi o que eu fiz, segui o plano, então rompeu e ainda rompeu o primeiro candle do dia, que pra mim é melhor ainda, né, mais uma confirmação, então rompeu, entrei, então entrei aqui, olha, entrei com, aqui com o contrato, porque não deu nem tempo, estava aqui um contrato, acabei entrando depois aqui com 24, falei, vou entrar com a mão cheia, porque esse negócio não vai fazer pullback, e dito e feito, né, não fez, peguei o primeiro alvo aqui, alfacei aqui, peguei o segundo alvo aqui, e depois eu fui, como fez esse fundo aqui, é, eu fui apertando stop, me estopou um aqui, e aqui estopou no zero, mas aí eu fiquei com três contratinhos, aí aqui, acho que quatro, ó, que aqui eu estopei três e fiquei com um, resistindo, porque eu ainda via isso como venda, né, fiquei resistindo, é que eu fiz, quando rompeu essa bandeirinha, eu entrei com mais um, aí eu fiquei com o médio, né, não sei aonde, porque eu estava desde lá de cima, né, eu fiquei com o contrato, mas eu tinha entrado aqui, aqui, olha, e aí eu pus outro aqui, fiquei com o médio, sei lá, aqui, aqui eu não gostei, porque não rompeu esse fundo, né, então a expectativa era que fizesse o pullback, pá, não gostei desse martelo, saí com um aqui, e fiquei com outro, um contratinho ainda tentando fazer alguma coisa, mas agora eu vim gravar aqui pra vocês, falei, nossa, chega, eu tô posicionada ainda, não, deixa eu fazer minhas coisas, isso aqui é simulador, isso aqui tá me prendendo, saí aqui. Então o resultado foi super legal, tem sido super legal todos esses dias, realmente foi um stop aqui, mal calculado, né, ah, vou entrar aqui na 200, tá, mas o stop é aonde aqui, né, tipo, eu pus aqui em qualquer lugar e tchau, e não é assim que funciona, né, porque não foi o meu setup de rompimento, então foi até bom ter estopado mesmo, porque não é o meu setup, não é aonde eu quero me especializar, aonde eu estou me especializando, né, e acaba que corrobora com o que eu já tenho concluído nos últimos dias, eu até aprendi bem a entrar, só que eu não aprendi bem ainda a sair, mas é muito bom que eu já identifiquei isso, e é nisso agora que eu vou trabalhar, trabalhar nas saídas, né, trabalhar, é, ou no, sendo loss ou sendo gain, as saídas tem que estar mais, mais certinhas, né, porque acaba que aqui, por exemplo, eu tive uma super oportunidade também, ó, eu não fui, podia ter ido até o terceiro alvo, não fui, ó, fui até, nem o segundo aqui, fiquei alfaçando, fiquei protegendo, né, isso vai estar no meu plano, não vai estar no meu plano, né, eu que vou ter que decidir isso, né, tá certo, eu ficar subindo o setup, tá certo, é, então aonde é essa proteção, não tinha nenhum candle de força aqui de proteção, né, teria que ser ainda aqui a proteção, ou mesmo que fosse no meu ponto de entrada, eu não teria me estopado, né, é, alfacei aqui, então, aqui também, protegi, fui protegendo, protegendo, fui alongando, enfim, coisas que eu vou ter que rever, estou revendo já há algum tempo, e pra me desenvolver, né, um passo de cada vez, ainda assim vejo, vejo bastante evolução, porque no fim das contas, alfaçando ou não alfaçando, como as entradas têm sido boas, tenho saído no gain, né, agora vamos ver se vai romper esse fundo aqui, ó, ó, se romper esse fundinho aqui, de repente, né, Ibov já, já despencou, né, então vai acompanhar, o Ibov já tá no 99, né, já passou a casa aí do 100, então, não sei nem qual que é a perspectiva disso aqui, ó lá, ó lá, ó lá, olha só, bora lá, agora vai, eu que não tive paciência de esperar, né, eu que não tive paciência de esperar, ah, mas é isso, pessoal, é isso, cada dia é um dia, espero que tenha sido um bom dia pra vocês também, pessoal, um beijo, então, até! Tchau, 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 tchau!